Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você E quero abandonar esta vida e me casar Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe o meu coração sofrer Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você E quero abandonar esta vida e me casar Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe o meu coração sofrer Não vou fazer mais bobagem nem querer um outro amor Sou você, minha flor Vamos ver se resolve e me dá este beijo pra cá Que eu já estou cansado de esperar Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você E quero abandonar esta vida e me casar Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe o meu coração sofrer Não vou fazer mais bobagem nem querer um outro amor Sou você, minha flor Vamos ver se resolve e me dá este beijo pra cá Que eu já estou cansado de esperar 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 Eu já estou cansado de esperar